Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MSCAP, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD, Van Janelo, aqui os seus sonhos ganham um novo lar, Mundo das Tintas, o nome forte em tintas e Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Fala, meu povo! Estamos chegando de novo, Fernando Moraes. Você está bem? Tudo beleza? Tudo bem, graças a Deus. E você? Tudo ótimo. E você? Fim de semana, beleza? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo? Tranquilo. Trabalhou no fim de semana? Trabalhei, sabadão trabalhando. Mas curtiu? Também. É aquele meio trabalho e meio curtição. Meio curtição, exato. Um pouquinho de cada coisa. Ah, que maravilha. Dá licença, hein? Ô, de casa, estamos chegando. Com a sua licença e o seu carinho, estamos chegando na sua TVCHD, canal 13.1. Estamos chegando também no seu radinho, no 106.5. Estamos chegando também, minha cara, Mário, nas redes sociais. Exatamente. Lá no Facebook, nossa live já está rolando e já está aqui na tela. Está vendo aqui? As nossas duas fanpages para você curtir, comentar, compartilhar à vontade. O pessoal que está na Cultura FM 106.5 não está vendo aqui na telinha, mas eu vou falar para você. Arroba Cultura TVC e também arroba JP News MS. Tanto o Facebook quanto o Instagram. É isso. Eu gostei do Instagram. Meu Instagram. É o seguinte, hoje em dia tem um povo que é muito moderno, fala Instagram. Instagram. Twitter. Não, eu tenho no... É Instagram. É no Insta. É no Insta. É no Twitter, né? Ah, é Twitter. Não. É muito. Twitter é no... Tá. Não é? Não, Face. No Insta, no Face. É. Fala Instagram e fala nóis vai e nóis fumo, né? Exatamente isso. É, menas. 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 Ai, ai, para a gente que ainda não se conhece, eu sou seu amigo Fernando Moraes e estou chegando aqui para a gente se fazer companhia nesta próxima hora e quarenta e cinco. Ao meu lado ela, Mário Verdun. E juntos a gente tem prêmios para te entregar. Informações para te passar. Informações para te passar. Tudo isso muito mais do nosso combo que está só começando. Exatamente. Estamos no Facebook, estamos na Cultura FM e estamos também no portal RCN67. De repente, como o Fernando Moraes sempre fala por aqui, você não tem Facebook, você pode nos acompanhar pelo portal RCN67.com.br. É isso aí. Vale lembrar que hoje, daqui a pouquinho, nós teremos mais um sorteio da promoção do Grupo RCN Pago Meu Boleto. Hoje é dia de sorteio na nossa co-irmã, a Rádio Band FM, que também faz parte aqui do Grupo RCN de Comunicação. Daqui a pouquinho, meio dia, o sorteio lá na Band FM. A gente vai te contar que assim que acontecer o sorteio lá, a gente conta para você aqui na TVCHD também. E você continua comprando, logicamente, nas empresas parceiras da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. Já pensou? Você ganhando aí, duzentão, trezentão, pagamos quatrocentos reais. Aliás, não entregamos ainda, hein? Não entregamos ainda. Será que vai voltar para o bolso esse dinheiro? Será? Duzentão, meu, duzentão, seu. Cada um, fifty-fifty. Metadinha, metadinha. Exatamente. Olha só, gente. Como o Fernando falou para vocês, também pode comprar nas empresas parceiras, preencher o QR Code e aumenta a chance de você ganhar. Você pode participar aqui dos nossos programas, aqui do TVC Agora, da Band FM, da Cultura FM e também comprar nas lojas parceiras, no comércio aqui de Três Lagos e cruzar o dedinho, porque sempre, todos os dias, na verdade, tem sorteio aqui dessa promoção. É isso aí, mas a gente fala sério também, na edição de hoje, vamos falar sobre acidentes de trânsito. É o nosso trânsito aqui em Três Lagos, cada dia que passa é mais difícil. Ana Cristina Santos traz o detalhe. Para você que acompanha o TVC Agora, daqui a pouquinho eu trago informações a respeito do trânsito de Três Lagos, porque muitos acidentes são registrados diariamente e já já eu trago detalhes deste assunto. Obrigada, Ana. E olha só, quem está nas ruas acompanhando toda a movimentação policial é ele, Alfredo Neto. Fernando, uma ótima manhã para você, um ótimo começo de semana a todos. Amar em Verdã e, é claro, final de semana movimentado no setor policial. Daqui a pouco, todos os detalhes. Fernando, iremos relatar um triste fato de morte, a esclarecer, de uma mulher, uma cadeirante, que morreu em via pública ao tentar pedir socorro em um hospital aqui em Três Lagos. Daqui a pouco, todos os detalhes, porque esse caso foi parar na delegacia e o caso está fervendo. Fernando. Muito obrigado, Alfredo Neto. A gente quer saber todos os detalhes aí, tá bom? E nós tivemos também uma operação em Três Lagos envolvendo um setor muito importante. Quem conta para a gente? Sidney Cardoso. Olá, bom dia. Fiscais do Conselho Regional dos Correitores de Imóveis de Mato Grosso do Sul realizaram uma operação em Três Lagos. Se você quer saber o resultado dessa operação, fica com a gente que já já eu te explico. Pois é, e quem busca por oportunidade de estudo, olha só, capacitação ou capacitação, né, fique atento porque o FMS tem novidades. Quem traz mais informações é o Emerson William. Olá, muito bom dia para você que acompanha o TVC Agora. e a FMS Campos Três Lagoas lança edital de processo seletivo para cursos técnicos. Já já, mais informações. É isso aí, a gente vai falar também a respeito do feijão, amigo. Ela foi lá, não perde uma baladinha, né, minha filha? Sempre pronta, sempre com a roupa de... Como dizia o Dr. Drauzio Varela, tá com saudade da baladinha, né? Sempre. É, esse evento muito legal, esse evento beneficente aconteceu para arrecadar fundos para crianças carentes. A Mário Verdão foi lá conferir. Isso mesmo, gente. E o novo espaço da Verde Flora também foi reinaugurado no sábado. Gente, sabadão aí, repleto de novidades aqui em Três Lagoas, de festa e também, né, ajuda ao próximo. Você falou ajuda a crianças carentes, feijão amigo, né? Crianças e adolescentes. Que legal. Tá curioso, tá curiosa para saber de tudo que aconteceu no fim de semana, no setor policial, as inaugurações, as festas, a balada, o festeirê. A gente conta tudo para você a partir de agora no nosso TVC Agora que começou. Começou. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e, claro, ofertas diárias. Carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Canquite, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacil do Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. A cultura é 100% modão. A TBC é 100% informação. E juntas, Cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar, faça nas empresas participantes e preencha o seu cupom virtual. Grupo RCN, paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada. Multisoldas. Gula, Espetos e Caldos. Elétrica 3. Posto Nikkei. Chocoplast. Algás. Paiva. Rações veterinárias. Arruma K. ASC Materiais de Construção. Gingim Culinária Asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. No RCN, Jotó, a gente faz a diferença. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente? Residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas. Atendimento personalizado. Referência em qualidade e preço. Só no Mundo das Tintas. Não perca tempo. Venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congro 2543. Mundo das Tintas. O nome forte em tintas. Ligue e faça seu orçamento. 35220498. Ou o WhatsApp 99977-2557. Agora tá na hora. O TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O TBC agora. Semana começando e eu já pergunto. Vocês estão preparados para o calor desta semana? Olha, já tá aqui, ó. Já tá se abanando. Aqui tem ar-condicionado. E a gente não tá aguentando nessa manhã de segunda-feira. Muito obrigada, viu, Fernando Morais? Porque, olha, o calor dessa semana será intenso. Começamos aí com 21 graus e a máxima hoje será de 35. Mas não para por aí não, viu? Vamos dar uma olhadinha lá fora e depois a gente volta nesse assunto. Olha só. Manhã de segunda-feira aqui em Três Lagoas. O tempo ainda estava um pouco fechado em algumas áreas. Aparentemente, né, quem estava transitando falava gente, vai chover? Será que não vai chover? Será que vem sol? Enfim, vem sol e vem muito sol. Agora, já por volta aqui das 10 horas da manhã, o tempo já abriu, o sol já saiu e o calor já dominou Três Lagoas e também, né, a maioria das cidades aqui da região leste. Ó, 35, 36, 37, 38 e até 39 graus teremos nesta semana. Ou seja, gente, água, água e mais água. Tem que cuidar da saúde nesse calor intenso. Temos até um alerta aí da Defesa Civil que já já vamos mostrar para vocês. Então, cuide-se, hidrate, toma bastante água. Vamos saber como que fica então a previsão do tempo para amanhã aqui em Três Lagoas e nas demais cidades aqui da região leste. Três Lagoas já amanhece amanhã um pouco mais quente que hoje, com 22 graus e a máxima de 35. Brasilândia, mínima de 21, máxima de 35 graus. Água Clara, mínima de 21, máxima de 35 graus também. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 22, máxima de 35. Paranaíba, mais quente. Mínima de 21, máxima de 36. Inocência, mínima de 17, máxima de 33 graus. Então, olha só, terça-feira quente aqui no Mato Grosso do Sul. E a Defesa Civil emitiu um alerta diante das altas temperaturas. Vamos acompanhar o trecho de um vídeo que foi enviado aqui para o TVC Agora. Bom dia, pessoal. Aqui é o João Lice, coordenador de Defesa Civil. Nessa segunda-feira, dia 18 de setembro de 2023, a última semana do nosso inverno, que esse ano foi o inverno mais quente dos últimos anos, passando as informações com relação ao clima para essa semana. Segundo os dados da Sentec, o clima essa semana será bastante quente, com possíveis recordes de temperatura, podendo chegar até 42 graus. Isso quer dizer que nós teremos um clima também muito seco, baixíssima umidade relativa do ar. Então, recomendamos a todos que se hidratem, coloquem vasilhas com água nas suas salas, nos seus ambientes, os professores das escolas também, tenham esse cuidado, evitem atividades físicas nos horários de pico de calor, que vai das 10 da manhã às 14 horas e 30 minutos. E tenham muito cuidado. Não se descarta também a possibilidade da formação de vendavais ou temporais tempestades, né? Que ocorrem localmente devido às altíssimas temperaturas. Tá ok? Tá certo. Então, um alerta aí do João Luiz, né, para toda a comunidade traslagoense. Fernando Moraes. Aliás, vamos ver se a direção libera a gente para tomar um tereré durante o programa aqui, né? É, cada dia que passa mais quente, semana que vem, amigo, em alguns locais aqui do Brasil, a máxima pode chegar até 45 graus. Inclusive, especialistas estão falando sobre esse assunto aí e é até risco de morte. 45 graus é uma temperatura que o corpo do ser humano não aguenta. E a sensação térmica pode extrapolar isso aí, dependendo, logicamente, do que a pessoa está fazendo. Então, por exemplo, se a pessoa estiver ali no sol, então piorou. Mais o corpo, que já tem o seu calor natural. Então, muito cuidado, cuidado redobrado e muita hidratação. Olha, no último sábado foi realizada a 5ª edição do Feijão Amigo. Quem esteve por lá foi a Mari Verdã, que aproveitou e conta tudo para a gente. 16 de setembro foi marcado com a 5ª edição do Feijão Amigo, um evento beneficente realizado pela Comunidade Educa. Comunidade Educa, não sei se vocês sabem da história dele, que foi fundada em 2014, lá na Vila Verde. Aí veio a pandemia, a gente teve que parar, porque a gente atuava na escola municipal. Agora nós estamos retornando, temos uma sede própria, temos colaboradores e nós vamos trabalhar de manhã e à tarde. O nosso propósito é ajudar os adolescentes a atravessar essa fase de escola para o mercado de trabalho. Então, a gente vai trabalhar com inclusão digital, com formações, mas vão dar muito enfoque na parte emocional, psicológica e sociológica deles. A Comunidade Educa conta com o apoio de diversas empresas e voluntários, não apenas para a realização do Feijão Amigo, mas de todo o projeto. Hoje, a nossa equipe está formada em mais de 20 pessoas, que se empenham para poder que esse projeto aconteça, para que o evento aconteça, todo mundo aqui sem ganhar nada, todo mundo ali para ajudar mesmo, para que a gente faça que esse projeto aconteça. Então, mais de 20 pessoas estão nesse propósito de ajudar o Comunidade Educa. Sempre é bem-vindo, ajuda, pessoas, braços, doações. O projeto, como eu te falei, é o ano todo, né? Então, o Feijão Amigo, ele é só um pedacinho de dinheiro arrecadado para poder seguir o projeto. Então, a gente precisa de pessoas ajudando, dinheiro, doação, pessoas que queiram realmente fazer o bem para que esse projeto consiga funcionar durante todo o ano. E para os voluntários do projeto, poder ajudar é mais que uma realização. Eu sempre digo que quando tu é voluntário, tu acha que tu está doando para alguém, e não, tu está recebendo. É maravilhoso o carinho que aquelas crianças, e que agora vão ser jovens, porque o projeto tem um outro foco agora, o carinho que tu recebe, aquele sorriso não tem preço. É muito gratificante. É sempre uma correria danada, é sempre a gente, todo mundo lutando, a equipe lutando, vendendo o Covid, correndo atrás para fazer uma festa cada vez mais linda. E esse ano, a gente quis fazer um negócio bem diferente, que é o retorno do Educa, depois de três anos. Então, a gente quis colocar tudo de muita qualidade, tudo de muito amor, muito carinho, para oferecer essa festa tão linda para todo mundo. Então, é para marcar o retorno do nosso projeto. Feijão Amigo já é um evento esperado pelos Três Lagoenses. Quem vem prestigiar a festa, além de ajudar as crianças e os adolescentes, também saboreia uma feijoada maravilhosa, um chopp gelado e muita música boa. É, realmente a quinta edição do Feijão Amigo foi um sucesso. Que venha a edição de 2024. Você não bateu o dedo no cantinho lá, não, Mari? Se engasgou? Não, porque a inveja que eu estava, você, vai lá, come a feijoadinha, tomar um choppzinho, né? Para esse tipo de pauta, o povo não me manda, né? Outro. Você se machucou lá ou não? Outro, não, não me machuquei. Por quê? Só para saber. Fala! Não entendi. É com você, Mari Verdun. Ê, Fernando Moraes, olha, chegou a hora da gente falar de Vanja Melo. A pessoa certa para você realizar o seu sonho. Exatamente, o sonho da casa própria, o sonho aí da sua empresa que você quer abrir e também locação. A Vanja tem de tudo e vai aí te apresentar, te explicar como que funciona, né? Toda a parte de documentação de cada setor que ela atende. Então, olha só, gente, Vanja Melo, pode entrar em contato com ela. Ela está no Instagram, está no centro de Três Lagoas. Você pode aí tirar todas as suas dúvidas e, claro, realizar o sonho da casa própria. Vanja Melo, a sua corretora do seu imóvel. Fernando Moraes. Olha, seguindo ainda falando sobre o setor imobiliário de Três Lagoas, o Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul, realizou uma operação aqui na cidade contra falsos corretores. É, a pessoa, não, porque eu tenho ali uma oportunidade, um imóvel, aí fala bonito. É, mas cuidado, tem riscos envolvidos aí, hein? A nossa equipe de reportagem acompanhou essa ação. A reportagem é do Sidney Cardoso. Anúncios falsos, irregularidade e a falta de informação são fatores que podem levar uma pessoa a cair em golpes e sair no prejuízo em uma negociação imobiliária. Ainda mais se a pessoa que está fazendo a negociação não é um profissional habilitado. Com o objetivo de combater o exercício ilegal da profissão, o Cresce, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Mato Grosso do Sul, deflagrou uma operação em Três Lagoas, após receber denúncias anônimas de diversos tipos de irregularidades no mercado imobiliário. Quatro pessoas foram autuadas na cidade por exercício ilegal da profissão de corretor de imóveis. De acordo com os fiscais do Cresce, outras três pessoas também foram autuadas em Brasilândia e duas em Santa Rita do Pardo. Marcos Paulo é um dos fiscais do Cresce e participou da operação. Ele destaca que a ação vem de encontro com o crescimento dos municípios e como reforço no monitoramento das atividades do setor de imóveis. E a intenção do Cresce é tirar os contraventores, as pessoas que exercem a profissão ilegalmente do mercado imobiliário. Essa é a função do Cresce, tirar esses contraventores do mercado imobiliário para não causar problema ao cidadão, aos contribuintes aí que moram aqui na cidade e que muitas vezes não sabem que está fazendo uma transação imobiliária com uma pessoa que não tem conhecimento, que não é credenciada. O Cresce sempre fala, vai fazer uma transação imobiliária, procure sempre uma pessoa credenciada para você não colocar em risco o seu patrimônio. As operações irregulares de corretores de imóveis podem causar uma série de problemas à população. A irregularidade pode levar a punições, como multa e prestação de serviço comunitário. Após o infrator ser autuado, ele responde processo administrativo no Cresce e depois é encaminhado para o Ministério Público, onde responderá processo por contravenção penal. Pode haver ainda detenção de três a seis meses ou pagamento de dez cestas básicas. Essas pessoas vão responder um processo administrativo no Cresce e também vão responder na Justiça um processo por exercício legal da profissão, porque isso aí é uma contravenção penal. Os fiscais da instituição também realizaram revistas em loteamentos, incorporação e se reuniram com corretores de imobiliárias para orientações. De acordo com o Conselho, em apenas uma semana foram registradas 15 denúncias de irregularidades em Três Lagoas. Entre as várias denúncias que chegam ao Cresce, muitas são de casos nas redes sociais, através de anúncios falsos. Para o Cresce fazer qualquer tipo de autuação por contravenção, por exercício ilegal da profissão, nós precisamos de provas. O que é uma prova? Rede social. Você que anuncia na rede social aí, é uma prova. Você que faz um cartãozinho de visita, você que faz uma placa, isso aí é provas para o Cresce fazer a autuação. Você que vai fazer uma transação imobiliária e não quer colocar o seu patrimônio em risco, procure uma imobiliária credenciada, um corretor de imóveis credenciado, para você não deixar esse patrimônio seu na mão de qualquer um. Essa é a quarta operação do Cresce realizada em Três Lagoas. O município tem apresentado alto crescimento de lançamentos imobiliários, principalmente condomínios e loteamentos. Na contrapartida, o Conselho ressalta que é necessário o reforço da fiscalização. É, muito cuidado. Aqui em Três Lagoas mesmo, já aconteceu vários casos de um mesmo lote ou uma mesma casa ser vendido para mais de uma pessoa. Aí imagine você ali vendo a casa, ali vendo, está tudo certinho, aí no que você volta lá, no que você vai ver a papelada, essa casa já tem outro dono, né? Um imóvel sendo vendido para duas, três pessoas. Isso já aconteceu aqui em Três Lagoas. Então, evite dor de cabeça. Compre o seu imóvel profissionais gabaritados. E nós temos aqui vários exemplos de pessoas com o seu Cresce. Já trabalham há muitos anos aqui em Três Lagoas. Um dos casos, vou citar aqui, uma das pessoas que tem ali o seu Cresce, atende muito bem você, nossa querida, Ivan Jamelo, que está sempre explicando aqui a respeito do mercado imobiliário. Mas são várias pessoas habilitadas aqui na nossa cidade, várias imobiliárias idôneas para você fazer o seu bom negócio. Vamos lá para Campo Grande, Campo Grande, capital do estado. Quem traz as informações é o nosso amigo Gerson Vassuf. Estou sabendo de uma operação que está acontecendo aí na capital do estado. É isso, Gerson? Tem uma operação, pode ser, na capital do estado também. Bom dia para você e para todos aí, estrelas vagunas. Mas antes dela chegar aqui, ela já fez algumas prisões no interior do estado, tá? Um casal foi preso em Nova Andradeira por tráfico de animais silvestres. O casal transportava aí 79 filhotes de papagaio de viradeiro em uma capa de madeira artesanal, tá? A caixa estava coberta com uma capa ou tecido, simulando ser o banco traseiro do veículo. O papagaio tem o dom da fala e por isso é procurado por muitos para ser uma ave de estimação. A prisão foi feita pela Polícia Militar Ambiental neste domingo, e tal foi ontem, entre as rodovias MS-141 e MS-473, lá em Nova Andradina. Ao ser questionado sobre a origem das aves, um homem disse que as comprou de uma pessoa desconhecida na cidade de Angélica foi 10 mil reais. Então ele levaria os filhotes até a cidade de Presidente Wenceslau, em São Paulo, interior de São Paulo, onde receberia um valor de 13 mil reais. O casal, Fernando, foi preso em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina. Eles foram autuados por tráfico de animais silvestres e receberam multa no valor de 395 mil reais. Então ele gastou ali, segundo o relato do homem, ele gastou cerca de 10 mil reais para comprar os papagaios e ia levá-los até o interior de São Paulo para receber 13 mil e acabou com uma multa de 395 mil reais. Fernando, realmente o crime não compensa. Pois é, o crime não compensa e que judiação, né? Nesses papagaios acabaram de nascer, a gente veio ali sem plumagem, sem pena nenhuma, com certeza absoluta. Nesse trajeto, muitos já morreram, né? Que foram tirados ali do seu habitat, do seu convívio, onde, logicamente, iriam crescer com segurança. Olha que judiação desses papagaios. Infelizmente, infelizmente, tem gente que acha bonitinho comprar animal silvestre e dar cadeia e dar multa. Não é, meu querido amigo Gerson Vassouf? Isso mesmo. Na academia, tem uma multa grande dessa vez preso por crime ambiental. É bom saber também que as autoridades de Mato Grosso do Sul estão fazendo o seu trabalho para reprimir e coibir esses tipos de crimes aqui no Estado. Obrigado, Gerson Vassouf. Mais algum detalhe que você destaca aí da nossa capital do Estado? Por enquanto, não, Fernando. Mas já vou alinhar os assuntos para amanhã entrar com vocês novamente com algum assunto direto aqui da capital. Que maravilha, Gerson. Muita hidratação aí, tá bom? Porque é o seguinte, Centro-Oeste, cada dia que passa mais quente, os próximos dias vão ser mais quentes ainda. Então, cuida da hidratação aí, porque é o seguinte, dias quentíssimos virão por aí. É, para todos nós, eu já sou de combate acostumado com dias quentes, mas o que mais dificulta mesmo, como você disse, que além de quente, o tempo vai estar super seco. Então, também, fica o recado para quem está nos assistindo de se hidratar e cuidar bem da saúde nesse momento, Fernando. Obrigado, Gerson Vassouf, com as informações. Geto de Campo Grande. É, e a qualquer momento que acontecer algo, na capital do Estado, o Gerson volta para trazer as informações para a gente. Chega para cá, Mari Verdão, porque é o seguinte, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, teremos o sorteio de mais R$100,00 da promoção Grupo RCN Pago Meu Boleto. Daqui a pouquinho, ao vivo, pela Band FM 93.3, o Beto Silva vai sortear o contemplado que vai levar 100 anos, vai levar essa bufunfa aí e a gente conta logo na sequência aqui no TVC Agora. Ó, gente, participa, ainda dá tempo, tem muitos prêmios para vocês, igual eu falo, nós falamos, né, R$100, R$200, R$300, R$400, até R$500,00 em prêmios. Quando a gente fala que o Grupo RCN paga o seu boleto, é porque paga. Se você já pagou o boleto, não tem problema, você tem um dinheiro para gastar, não é mesmo? Tem um dinheiro para gastar, a gente está na penúltima semana de setembro, então aproveita essa semana, participa na Cultura FM, na Band FM, aqui no TVC, no RCN Notícias, só não deixe de participar. ou está sobrando dinheiro aí? É, não, mas aí, né? Quero saber se está sobrando. Se tiver, você manda para cá. É, aí você divide com nós, porque é o seguinte, a gente já está no final de setembro, vem aí outubro, novembro e dezembro, vem aí as festas, vem aí as férias, tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. O ano de 2023 ainda tem pelo menos uns 700 dias pela frente. Nossa, é verdade. Então, esse dinheiro vai fazer a diferença aí. principalmente quando se trata de boletos, né? Para cada um real tem pelo menos 10 boletos, é ou não é? É, com certeza. Então, gente, participa da nossa promoção e olha, nós temos várias outras promoções aqui no TVC agora, então não deixe de participar, já salva aí o nosso WhatsApp 3509-7500, interage aqui conosco e aproveita para participar das nossas promoções. É isso aí, compre nas empresas também participantes. Isso mesmo. Quem ama cuida, por isso nós da Farmácia Sete Farmas cuidamos de você. Peça já seu cartão Sete Farmas e tem até cinco dias para pagar. Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela. Farmácia Sete Farmas, sinônimo de economia e qualidade. Você quer dar uma cara nova para o seu ambiente, residência ou trabalho? Então você precisa conhecer o Mundo das Tintas. As melhores marcas, atendimento personalizado, referência em qualidade e preço, só no Mundo das Tintas. Não perca tempo, venha para o Mundo das Tintas. Avenida Rosário Congru, dois, cinco, quatro, três. Mundo das Tintas, o nome forte em tintas. Ligue, faça seu orçamento, três, cinco, dois, dois, zero, quatro, nove, oito. Ou o WhatsApp 999772557. Para um casal, para uma família, para uma pessoa sozinha, um adulto, acho que é um sonho de todo mundo, né? Eu quero uma casa que eu saio daqui e seja mais completa. Eu quero uma casa que eu tenha mais conforto, que eu não preciso mexer com construção. E aí ele falou, então vou procurar. Falei, vamos. Aí eu falei assim, tem uma placa ali na rua de trás e eu vou marcar e vou visitar, vamos visitar. Muito obrigado mesmo. A cultura é 100% modão. A TVC é 100% informação. E juntas, cultura e TVC, somos 100% você. 100% você. No supermercado Bom Vizinho, o atendimento é rápido, eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, Rua Yamaguchi Canquite, 1557 no São João. Loja 2, Rua Coronel Cacil do Arantes, 875 no Paranapungá. E Loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427 Interlagos. E aí, como estão as contas? Eu não tô aguentando, paga meu boleto. Tá de boa? Tudo em dia? Eu tô cheio de contas, paga meu boleto. O Grupo RCN vai pagar os seus boletos. Serão sorteios de 100, 200, 300, 500 reais. Todo dia tem sorteio. Pra participar fácil nas empresas participantes e preenche o seu cupom virtual. Grupo RCN paga meu boleto. Atenção para as empresas parceiras. Ótica especializada, multisoldas, gula, espetos e caldos, elétrica 3, posto Nikkei, chocoplast, algas, faiva, rações veterinárias, arruma K, ASC, materiais de construção, Gingim Culinária Asiática. Ah, tem sorteio também pra você que acompanha a gente na Band FM, Cultura FM e TVCHD. Fique ligado nas senhas e faça a sua inscrição. Mais uma promoção pra fazer a diferença na sua vida. O RCN Juntos a gente faz a diferença. Agora tá na hora do TVC agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. A sirene cantou. Ah, a gente conta pra você. É o seguinte, todas as notícias da segurança pública a gente conta pra você. E é o seguinte, segunda-feira o Pulseira de Prata já tem muita audiência. Todos os dias tem muita audiência. Mas na segunda-feira, então, nem se fala. Por quê? Porque todo mundo quer saber os BOs, os rola confusão do fim de semana. Porque o pau tora e a gente conta pra você todos os detalhes aqui no nosso Pulseira de Prata. Produção, pode tirar a trilha? Olha o que aconteceu. Presta atenção. Uma briga começou no bar. Até aí, tudo bem. um é corintiano, outro é são paulino, outro é... Beleza. Briga de bar a gente já sabe que acontece. Não tá tomando leite no bar. Eu nunca vi, aliás, ter briga por causa de leite. Tá ali no bar tomando a argibrina, aquele relaxante muscular começa a falar mais devagar. Uns viram muito amigos. Você, pra mim, você é verbal. é... É... Outros já viram machão, né? Fica muito brabo, né? Nesse caso, houve uma briga por motivos fúteis. Aí essa briga saiu do bar e foi parar na rua. E meus amigos acabaram em esfaqueamento. Um homem de 49 anos sendo socorrido pelo SAMU após levar vários golpes de facão. É... Não foi canivetezinho, não. Foi faquinha, não. Foi facão. Pensa nome bruto. É... Facão. Alfredo Neto. É isso mesmo? Foi briga de facão? Conta pra gente. É, Fernando, não é só o tempo que tá quente, não. O setor policial também tá pegando fogo. Esse final de semana a polícia militar precisou correr ali no Vila Verde, na rua Mário Gimenez, aonde um homem teria sido esfaqueado a golpes de facão, facadas na cabeça, costas e mãos. Tudo começou após um idoso de 65 anos ir junto com a esposa e uma mulher em um bar na esquina da rua dele, da residência dele ali, aonde teria se desentendido com a vítima, um homem de 49 anos e passado a discutir. Durante essa discussão, o dono do bar tocou os dois e falou, ó, aqui vocês não vão brigar não, vai pra rua. E lá na rua a briga continuou. Foi todo mundo brigando, discutindo e o idoso foi pra casa dele, aonde ele se apoderou de um facão e partiu pra cima do homem de 49 anos que teria utilizado um tijolo pra se defender, arremessado contra o idoso. mas nesse dia arremessar o tijolo, a vítima acabou se desequilibrando e caindo. Nessa, ele acabou sendo golpeado por duas vezes na cabeça com o facão, uma vez nas costas e também na mão. A vítima ficou desacordada, o idoso de 65 anos correu pra dentro de casa para evitar de ser linchado que a população estava nervosa com ele até que a polícia chegou e deu a voz de prisão pra ele. O facão desses canavieiros grande, bicho, só não morreu aí, o homem só não morreu por sorte porque as facadas pegaram em local crítico, cabeça e costas. Amigos, acabaram ali contendo o sangramento da vítima até a chegada do SAMU que socorreu o homem para o hospital auxiliadora aonde foi internado e passou por exames médicos e ficou em observação. Já o idoso disse que teria ido até o bar, beber uma pinga quando teria se desentendido com o homem que ele nunca teria visto na vida e por isso ele teria se defendido com o facão. Essa é a versão dele. O caso foi registrado na DEPAC como tentativa de homicídio. O idoso foi preso em flagrante e agora o caso segue em mãos do delegado doutor Milã lá na terceira delegacia de polícia civil que vai investigar o caso, Fernando. É... Ô, tiozinho brabo, rapaz foi lá pra casa pegou o facão obrigado Alfredo já eu aciono você novamente pra gente dar sequência no setor policial mas a gente fala que sempre é o seguinte hoje meu amigo qualquer desentendimento é resolvido na base do facão da faca do tiro da bala que isso né estão ali se descontraindo tomando uma cachaçinha uma cervejinha jogando uma sinuca pra quê sair na mão vias de fato aí vai buscar o facão e é o seguinte a gente quando a gente fica brabo né não vou pegar esse facão aqui eu vou matar o cara só que o mesmo pau que bate em Chico bate em Francisco esse facão aí meu senhor meu querido senhor esse facão aí essa pessoa poderia ter pego esse facão do senhor por algum motivo aí e matar a sua própria vida então antes de você sair armado de casa antes de você pegar aí uma arma branca lembre-se que você pode pensar que é muito um achão ali né mas num escorregão que você dá ali a coisa pode tomar outras proporções né e outras 65 anos foi preso agora aí já pensou se mata essa pessoa aí aí o senhor vai passar os últimos dias infelizmente atrás das grades triste né a gente não quer isso pra você vamos falar pra você da Lojas G ofertas especiais preparadas pra você é tem jogo com 6 copos lights ou oca long drink 300ml Nadir Figueiredo de 26,99 por só 19,99 cada produção confirma pra mim eu acho eu acho que a dona a dona Mari Verdam ela foi lá na Lojas G foi lá conferir foi lá é o seguinte a Mari ela nunca sai com um carrinho só ela já leva de dois então eu tô pra dizer que a Mari foi lá é isso produção então chega chegando Mari Verdam quinzena do cliente é na onde é aqui na Loja G diversos produtos em ofertas pra você levar pra casa confira conjunto 10 potes de plaz de 19,99 por apenas 12,99 cada balança de cozinha eletrônica 10 quilos de 29,99 por apenas 19,99 cada conjunto de mantimentos 5 potes quadrados sanremo de 69,99 por apenas 49,99 cada e não para por aí não viu tem também travesseiro sensação de um andy de 19,99 por apenas 12,99 lixeira pedal preta 13,5 litros sanremo de 49,99 por apenas 29,99 sexto telado retangular azul claro ou branco 46,5 litros sanremo de 74,99 por apenas 49,99 lembrando que as suas compras você pode dividir em até 12 vezes nos cartões sem juro é a loja G a gigante do seu lar só quero saber onde é que foi parar esse pacotão de pipoca doce aí Mário Verda porque foi não foi no horário de trabalho lá na loja G tudo bem que você foi lá na loja G que é parceira aqui do grupo RCN a gigante do seu lar foi lá para fazer economia tudo bem a gente entende mas comprar um pacotão de pipoca doce e não dividir com os amigos aí é falta de consideração aí é falta de consideração com o ser humano né isso não pode vamos dar sequência no noticiário policial uma mulher de 59 anos na 2 aqui produção uma mulher de 59 anos morreu no pronto-socorro do hospital auxiliadora ela buscava por atendimento médico na unidade hospitalar essa pessoa era uma cadeirante ela passou mal na via pública e precisou ser reanimada pelo SAMU a polícia entrou no caso e o Alfredo Neto traz todos os detalhes agora na marca da notícia agora meio dia e perdão 11 horas e 41 minutos quem traz essa informação é o Alfredo Neto é Fernando infelizmente um caso trágico que vem ganhando repercussão devido às circunstâncias reconhecida como Rosiane Cândida da Silva de 59 anos acabou vindo a óbito após passar mal durante a noite de sábado ali na avenida advogado Rosário Congro na frente do hospital auxiliadora a vítima havia passado mal enquanto andava com a sua cadeira de rodas pela avenida e ela pedia por socorro para populares que estavam ali na avenida uma dessas pessoas acabou indo até a recepção do hospital e pedindo para que chamasse o médico que a mulher estava passando mal segundo essa mulher ela teria sido aconselhada a ligar para o SAMU ou levar a mulher até a UPA para que de lá ela fosse atendida e levada para o hospital essa mulher de 59 anos acabou sofrendo uma parada cardíaca na via pública os populares tiveram que chamar o SAMU o serviço de atendimento móvel de urgência para fazer as massagens de reanimação que por cerca de 50 minutos continuaram ali fazendo a massagem até que os médicos no interior do hospital foram informados do ocorrido e realizaram ali a informação para a guarnição do SAMU para que levasse a mulher para o interior do hospital dentro do plano de socorro Rosiane acabou indo a óbito após sofrer uma parada cardíaca e não resistir essas pessoas que estavam prestando apoio à vítima ali do lado de fora relataram um suposto um suposto ali omissão de socorro a polícia civil foi chamada ouviu as partes e o boletim de ocorrência foi registrado na DEPAC a delegacia de pronto atendimento comunitário aonde foi aberto um inquérito policial para investigar um caso de morte a esclarecer o hospital auxiliador emitiu uma nota conversamos com a assessoria de comunicação e a nota diz a seguinte informação Fernando o hospital auxiliadora informa que se solidarieriza com os familiares e amigos da paciente que foi encaminhada pelo SAMU na noite do último sábado 16 com relação às notícias vinculadas prestamos os seguintes esclarecimentos de acordo com a informação repassada pelo HA a direção da instituição adianta que não procede a informação noticiada por alguns veículos de comunicação e redes sociais por populares em nenhum momento a paciente procurou atendimento junto ao hospital auxiliadora antes do ocorrido o SAMU encaminhou a paciente ao hospital no último sábado 16 o atendimento foi de imediato e a mesma foi diagnosticada com parada cardiorrespiratória a equipe de plantão realizou todos os procedimentos e recursos para reanimar a paciente porém infelizmente ela evoluiu para o óbito mais uma vez o hospital nossa senhora auxiliadora segue todos os protocolos de acolhimentos e triagem preconizados pelo ministério da saúde em seu pronto socorro o HNSA já iniciou uma apuração interna e irá contribuir no que for preciso juntamente com as autoridades competentes para o total esclarecimento do acontecido essa é a nota divulgada pela assessoria de comunicação do hospital auxiliadora após esse fato ganhar as redes sociais e as pessoas acusarem o hospital de omissão de socorro o hospital nega essa versão apresentada prestaram depoimentos os funcionários que presenciaram a situação e agora é a polícia civil que está investigando o caso e que vai dar um parecer no decorrer da investigação assim que o inquérito foi encerrado Fernando pois é notícia triste a gente se solidariza com essa família que perdeu esse inquérito uma residência foi destruída por incêndio provocado pela própria dona do imóvel no bairro Violetas aqui em Três Lagos Alfredo o corpo de bombeiros foi chamado mas pouco pôde salvar do local foi destruído pelo fogo logicamente o fogo se alastrou de maneira muito rápida mas Alfredo só explica pra mim pelo que eu entendi foi a própria dona que atiou fogo na casa mas ela estava na casa ela não estava na casa como é que foi essa ocorrência conta pra gente é Fernando por volta aí da meia noite de domingo de domingo sábado pra domingo né pra ficar mais fácil pro pessoal entender o corpo de bombeiros foi chamado pra comparecer ali na rua Ústia no Neves no bairro Vila Violeta Jardim das Violetas ou Vila Verde como as pessoas mais conhecem porque a casa estaria em chamas para os bombeiros as testemunhas os vizinhos que prestaram os primeiros atendimentos ali relataram que a proprietária da casa sofre de problemas psicológicos atravessa uma depressão e durante o dia ela teria feito uso de medicamentos controlados e ingerido bebidas alcoólicas já no final da noite dentro da residência com o filho e também com a criança um adolescente ela acabou atendo fogo dentro da residência e o enteado o rapaz é o adolescente saiu correndo e pedindo socorro para os vizinhos que ligaram para os corpos de bombeiros que foram rapidamente ao local após a mulher e as crianças saírem da casa os vizinhos tentaram retirar alguns pertences mas só conseguiram resgatar um carrinho de bebê e um pouco de roupa o restante foi destruído pelas chamas após conseguir conter as chamas os militares do 5º GBM conversaram com a mulher que estava apática e também estava um pouco ali em choque em uma calçada sendo consolada pelos vizinhos para os militares ela confirmou que teria ateado fogo na residência mas não disse a motivação o caso foi registrado na DEPAC e será investigado pela polícia civil obrigado Alfredo pelas informações nós estamos já já a gente volta a falar com o Alfredo nós estamos em um mês mês de setembro é esse mês é chamado de setembro amarelo porque nesse mês nós estamos discutindo com relação ao suicídio a prevenção ao suicídio mas e você me fala mas Fernando como assim prevenção ao suicídio esse mês nesse mês nós chamamos a atenção a você ficar de olho na sua família ficar de olho nos seus entes queridos no pai na mãe no filho na filha no vizinho na vizinha porque a depressão é o mal do século a depressão infelizmente era uma doença silenciosa e ela aplaca a sua a sua vítima ele é um algoz terrível nos momentos de solidão então se você não está alguém muito triste triste de forma demasiada fique atento fique atento aos sinais preste atenção em quem está à sua volta preste muita atenção e você meu amigo minha amiga você que sofre de depressão você que de repente já teve algum tipo de pensamento suicida converse antes de você fazer qualquer coisa converse converse é com quem está mais próximo de você converse com uma pessoa que você confia quando você pensa em amigo aquela pessoa converse com ele tente se alargar tente ser mais próximo das pessoas não se feche se dê a chance de ampliar o seu rol de amigos tá bom esse é um mês para nós falarmos sobre esse assunto sério que é o suicídio infelizmente infelizmente muitas pessoas acabam tirando suas vidas porque chega num momento onde está no fundo do poço em que a única coisa que consegue pensar é cessar a dor não é que essas pessoas não gostam de si mesmas mas elas querem parar com essa dor então é um assunto muito sério e nós precisamos conversar a respeito essa pessoa ainda conseguiu ser salva né estava ali vivendo um momento terrível de depressão tomou remédios tomou bebida alcoólica atiu fogo na própria casa tentando se matar mas ainda bem que deu tudo certo é um assunto que a gente precisa conversar tá bom vamos se abraçar porque é um assunto bastante sério esse assunto mas vamos mudar o rumo da prosa porque é o seguinte o negócio é o seguinte calor né menino é seu nossa meu tá na minha mão entendeu esse momento que eu estou segurando ele é meu é por mais alguns segundos ele é seu sim é agora você quer um eu tô vendo que você tá querendo você quer uma notinha eu te dou só uma uma não vai resolver não tá bom vai duas quanto temos aí quanto temos aqui nós temos 100 200 300 400 reais 400 reais mas por que você está com 400 reais na mão me conta porque é alguém né que nasceu com muita sorte alguém que participou da nossa promoção que comprou nas nossas empresas parceiras na verdade falando alguém não são duas pessoas aqui tem 400 reais mas 100 é daquele vendedor daquela vendedora entendeu que fechou o negócio que atendeu o cliente com atenção que sabe aquela vendedora fez bonito fez bonito e aí aqui nós temos 300 reais do cliente ah é mas que cliente é esse que loja é essa pode chegar pra cá Janaína da Real Assessoria e também o seu Ailton que é o sortudo da nossa promoção Fernando Moraes como é que você tá tudo bem seja bem vindo vamos chegar pra cá pode vir aqui Janaína tudo bem com você chega mais pra cá isso sejam bem vindos sejam bem vindos ao TVC agora e olha só Janaína hoje você tá levando 100 mas você sabe que você é a pessoa que mais tem sorte aqui nessa promoção né sim ó você pode ganhar 100 igual você tá ganhando agora porque você atendeu o seu Ailton certo você pode participar também do TVC agora do RCN Notícias de toda a nossa programação do grupo RCN não é mesmo Fernando é isso aí e você pode ganhar também 100, 200, 300 reais e você é vendedora mas você também pode comprar nas nossas empresas parceiras preencher o QR Code assim como o seu Ailton fez e também levar 100, 200, 300 reais 400 reais 500 reais você é a pessoa que mais pode ganhar nessa promoção hoje você leva 100 obrigada mas você pode participar mas me fala uma coisa como que foi atender o seu Ailton lá na Real Acessoria né ele acreditou você falou seu Ailton participa e ele quis participar aliás conta pra gente o que é a Real Acessoria o que ela faz quais os produtos oferecidos Real Acessoria a gente trabalha com o empréstimo consignado pra aposentado pensionista do INSS grana é pra aposentado pensionista do INSS atendemos federal atendemos o governo também o Loas que agora voltou com tudo e o seu Ailton ele é um cliente faz muito tempo da gente e ele foi lá na loja a gente fez todo o cadastro pra ele e ele foi o primeiro a sorteado que legal da nossa loja tá vendo quando eu falo de sorte pra você tá vendo quando eu falo quando participa se o seu Ailton não tivesse ido lá na Real Acessoria né não teria não teria nesse momento din din nas suas mãos pois é e din din que ele não contava é isso a gente só acredita em algumas coisas quando a gente vê certo então agora é o seguinte a Mária vai colocar o dinheiro na mão do senhor aí o senhor pode acreditar de verdade eu acredito que a sorte tem que acontecer é isso aí enquanto o senhor foi lá na Real Acessoria o senhor tava precisando de um din din tava tava indo atrás de um dinheirinho lá extra e tive sorte de conseguir esse aí ou seja veio o dinheiro que o senhor tava precisando lá na Real Acessoria e agora veio um din din a mais é isso? um din din a mais que maravilha Mário Verda esse dinheiro não é seu tá entrega já pro seu Ailton ele faz questão de lembrar né ele faz questão vamos lá seu Ailton 50 100 150 200 250 300 reais na mão do senhor muito obrigado já põe no borsco isso aqui ó já tá indo aqui do ladinho é só pra ele dividir com nós lá verdade a gente já tava aqui no bastidor conversando nos bastidores ó vamos dividir aqui com a gente se essas duas vier com esse com miguezinho de vamos dividir não empresta isso aqui a gente empresta a gente vai dar um jeitinho de empresta eu sou bonzinho o jurinho o jurinho aquele jurinho é bem mansinho é manso é manso senhor Ailton pra quem não acredita pra quem nunca ganhou de repente é aqui nas empresas do grupo recente de comunicação qual que é o recado que o senhor traz pra essas pessoas olha é que vai lá nas lojas participantes lá e faz compra e vem acreditar que tudo dá certo é isso aí é isso aí o seu Ailton acabou de convidar você que ainda não participou pra participar Real Acessoria qual que é o telefone da Real Acessoria conta pra gente é 67 35210892 é o WhatsApp também legal então só chamar vocês no WhatsApp ali isso aposentados pensionistas lojas é só entrar em contato com vocês endereço da loja física a rua fica rua eu mano Soares o número 222 é o lado da lotérica que maravilha então lá na Real Acessoria e nas empresas parceiras aqui do grupo recente pra você sair que nem o seu Ailton cheio da grana cheio da grana e na mesma paleta também a mesma camisa com a linda calça que beleza é um cliente fiel você sabe que é um cliente querido e daqui a pouquinho depois do intervalo você vai descobrir quem ganhou também a promoção grupo recente pago meu boleto na rádio Band FM daqui a pouquinho não sai daí é já já vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato mil e quarenta fone três cinco dois um quarenta quarenta e dois vidro box para quem leva qualidade a sério quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farmas cuidamos de você peça já seu cartão sete farmas e tem até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farmas sinônimo de economia e qualidade olá pessoal tudo bem eu sou a Maria eu sou a Sofia e hoje nós estamos aqui na Verde Flora para comunicar a vocês que logo logo a Verde Flora vai estar de cara nova isso mesmo pessoal e além disso a Verde Flora está com uma queima de estoque e uma grande promoção para você cliente não é mesmo Sofia é isso mesmo a Verde Flora está com uma promoção de vinte a cinquenta por cento de desconto o que vocês estão esperando a Verde Flora isso mesmo então venham para a Verde Flora vinte a cinquenta por cento de desconto uma grande queima de estoque então está esperando o que? vem para a Verde Flora e Sofia onde fica localizada a Verde Flora? Avenida Clodoaldo Garcia 506 Santos do Bom venham aproveitar venham para a Verde Flora no supermercado Bom Vizinho o atendimento é rápido e eficiente e os produtos e serviços são de qualidade comprovada aqui você encontra variedade de produtos preços justos e claro ofertas diárias carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra loja um rua Yamaguchi Canquite mil quinhentos e cinquenta e sete no São João loja dois rua Coronel Cacil do Arantes oitocentos e setenta e cinco no Paranapungá e loja três na avenida Filinto Miller mil quatrocentos e vinte e sete Interlagos ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo direito de resgate top five MSCAP cinco ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande quatro você compra no comércio do seu bairro três é regional dois já premiou mais de quatro mil pessoas um esse você conhece esse você confia no primeiro sorteio dez mil no segundo onze mil no terceiro quinze mil no super giro cinquanta prêmios de mil reais e no quarto sorteio um T-Cross mais cem mil isso mesmo um T-Cross mais cem mil reais MSCAP ajude concorrar tá na hora do Pulseira de Prata de volta com as notícias da segurança pública a pulseira canta a gente toca a gente toca a pulseira de prata porque meu amigo minha amiga a gente não só conta os destaques tudo que aconteceu nas últimas horas na segurança pública como é o seguinte a gente não esquece tudo que a gente noticia a gente conta o desmembramento pra você uma execução com características de pistolagem ocorrida lá em 2021 teve uma importante fase das investigações realizadas após o SIG que é o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil realizar a prisão a prisão de um suspeito muito importante pro avanço desse inquérito sabe por quê? esse inquérito investiga o homicídio de Francisco Gutenberg vamos lá conversar com o repórter Alfredo Neto ele conversou com o delegado Ricardo Cavanha do SIG e qual foi a prisão qual o motivo meu querido Alfredo Neto dessa prisão ter sido tão importante pra diremos que fechar esse caso e finalmente finalizar esse caso o caso Gutenberg é Fernando o crime que chamou atenção por conta da crueldade e também a situação 14 tiros apenas entre a cabeça e o tórax crime de ódio na época Francisco Gutenberg Vieira Pinto que estava guardando o ônibus pra poder ir ao trabalho foi executado com mais de 14 tiros no total foram contabilizados 17 disparos contra a vítima por conta de não aceitar que um homem não queria nada com uma mulher a mulher que não conseguiu atrair a atenção da vítima acabou inventando um caso muito tenebroso que teria sido estuprada pelo mesmo e junto com familiares feito aí uma redoma aonde acabou por culminar na exucção dessa vítima depois da polícia conseguir identificar a mandante do crime e familiares que teriam participado acobertando auxiliando na fuga do assassino e contando a versão que auxiliou na encomenda da morte do homem os policiais civis do SIG prenderam essas cinco pessoas envolvidas mas faltava uma que era o atirador atirador esse que já havia sido identificado e era procurado por meio de um mandado de busca e prisão emitido pela primeira vara aqui de Translagos a primeira vara criminal na sexta-feira o doutor Cavanha junto com os investigadores do SIG conseguiram colocar a mão nesse executor e ele foi preso e conversei hoje com o delegado que contou um pouquinho pra gente sobre essa prisão vamos acompanhar o que o delegado doutor Cavanha falou investigações foram desencadeadas aqui pela SIG e pelo Núcleo Regional de Inteligência quando então chegou-se a apuração do envolvimento de seis pessoas na ocasião foi representado pelas prisões preventivas dessas pessoas antes pela prisão temporária depois pela prisão preventiva e cinco foram presos só que um conseguiu se evadir desde então as diligências vinham sendo feitas para localizar esse indivíduo apurou-se até que ele teria ido para o estado do Maranhão ele permaneceu lá no estado do Maranhão por algum tempo e a gente sempre com as investigações tentando rastreá-lo localizá-lo até que com um esforço aí comum de várias forças de segurança com apoio da Polícia Federal nós recebemos uma informação que ele estaria na cidade de Andradina na sexta-feira pela manhã nós recebemos essa informação com apoio da Polícia Civil da cidade de Andradina apuramos exatamente o local que ele estava e no final da tarde a nossa equipe foi até Andradina e em ação conjunta lá com o pessoal com a Polícia Civil de Andradina conseguiu abordá-lo e dar-lhe a voz de prisão no momento em que ele estava no supermercado daquela cidade delegado ele chegou a comentar a parte dele se foi passado para ele a informação que seria o crime ou ele deu aquela mesma versão que foi inventada na época do crime oficialmente ele nem manifestou a partir do momento em que foi dada a voz de prisão e a ciência aos direitos constitucionais que lhe são assegurados ele permaneceu calado sem manifestar nada sobre o ocorrido apenas foi cientificado do seu mandado de prisão motivo e aí ele foi recolhido ali as celas da segunda delegacia de Polícia Civil de Andradina a arma não chegou a ser apreendida a arma foi parte da investigação anterior o que sobrava o que restava para findar com total sucesso essa investigação era a prisão desse indivíduo que era o único foragido o restante foi tudo apurado a época dos fatos durante o inquérito policial a arma essa Fernando que foi usada como pagamento pelo crime a arma apreendida pela Polícia Civil que corroborou na investigação e na elucidação dos autores mandantes e envolvidos agora não resta mais nenhum envolvido nas ruas todos identificados e responsabilizados cada um com sua participação que logo serão levados a júri popular devido a esse crime bárbaro que aconteceu aqui em Trasagoas Fernando obrigado Alfredo Neto pelas informações se de repente você não se lembra desse caso desse crime que aconteceu é isso mesmo que você entendeu este trabalhador perdeu a vida porque ele não quis se envolver com uma mulher ele não quis se envolver com essa mulher essa mulher cresceu o zóio nele né achou o cara ali bonitão paquitão só que ele não quis se envolver com ela todos nós temos o direito né nós temos livre-arbítrio ela queria ele mas ele não queria ela e aí ao se sentir rejeitada o que ela fez mentiras em cima de mentiras fez enredou toda a sua família e acabou tirando a vida desse trabalhador de maneira brutal 14 tiros 14 tiros e o coitado perdeu a vida família inteira já está nas grades ok justiça foi feita ok mais um mais um caso resolvido ok mas o coitado Gutenberg que perdeu a vida e ainda e ainda quando da morte dele ainda teve o nome de estuprador né porque era era a primeira versão dessa pessoa que na época se disse vítima sendo que a vítima estava lá jogada no chão alvejada com 14 tiros triste 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 então minha amiga meu amigo tem mais amor por si mesmo se a pessoa não te quis a fila anda né a fila anda amor paixão mas é muito mais importante você aí tranquilinho tranquilinha no convívio da sociedade do que com a pulseira de prata e fazendo curso de canarim vamos dar o rumo da prosa porque é o seguinte daqui a pouquinho no pulseiro de prata tem prêmios tem daqui a pouquinho no pulseiro de prata a gente vai descobrir aliás no tvc agora a gente vai descobrir quem que faturou 100 anos da promoção um grupo recém-pago meu boleto é dindim na sua mão é dindim é bom ou é melhor do que dindim melhor do que dinheiro na mão minha querida Mari a uma hora dessas meio dia o que que é melhor do que dinheiro Mari olha só Fernando Moraes melhor do que dinheiro é comer um docinho depois do almoço sabe da onde Camila Congro Confeitaria gente por lá você vai saborear incomparáveis doces bolos e tortas que transformam essas delícias em prazeres do seu dia a dia olha só a Camila Congro Confeitaria fica na rua João Silva no número 293 e atende também pelo WhatsApp olha só 999325780 já anota já salva aí telefone muito fácil onde você vai fazer todos os seus pedidos viu 99932 5780 você vai fazer os seus pedidos de doces bolos tortas para aniversários ou ocasiões especiais celebre o sabor da reunião em família e também com seus amigos com Camila Congro a confeitaria onde você encontra os prazeres e delícias da boa mesa Fernando Moraes é isso aí minha cara Mari uma pausa no noticiário policial pra gente falar desse assunto doce né porque agora agora a gente segue com o assunto amargo que são as notícias do setor policial mas é o seguinte essa notícia aqui é uma notícia doce também sabe por quê? toda vez que a gente dá notícia de uma prisão é uma notícia doce por quê? porque a justiça foi feita Alfredo Neto volta comigo pra falar é que nós temos a notícia também da prisão de um importante suspeito naquele homicídio naquele homicídio que nós noticiamos há pouco tempo atrás esse homicídio é um homicídio que uma pessoa foi morta a facadas é isso Alfredo Neto conta pra gente isso mesmo Fernando muitos se lembram da morte do enfermeiro ocorrido alguns meses quando ele foi encontrado pelo próprio filho já sem vida no interior da residência dele no bairro Santa Júlia ou Alvorada como muitos chamam desde lá a polícia vinha investigando o caso e chegou até um suspeito de ser o autor do esfaqueamento e morte desse enfermeiro de 61 anos um rapaz de 23 anos foi identificado pela polícia prestou depoimento e segue preso como principal suspeito delegado doutor Ricardo Cavanha também falou um pouquinho sobre esse caso nos explicou como procedeu a investigação e como conseguiram chegar até esse suspeito vamos conferir a partir do momento em que aconteceu esse crime esse homicídio as equipes novamente do Núcleo Regional de Inteligência e aqui da SIG passou a deflagrar investigações incessantes para tentar identificar ao menos um indício de autoria as investigações as diligências foram foram bastante positivas a ponto de chegar a uma informação de um indivíduo que seria suspeito que teria um relacionamento uma amizade com a vítima e que teria aparecido ali na casa da vítima na data dos fatos já no final da tarde início da noite de posse dessa informação que era a única coisa que nós tínhamos desse cidadão que tinha uma amizade com a vítima e teria estado ali na casa dele na data dos fatos fomos até esse cidadão quando ao abordá-lo identificar para a gente conversar ele apresentou nós solicitamos que ele apresentasse o aparelho de celular dele e ele apresentou o aparelho que pertencia à vítima a partir daí as diligências foram desencadeadas de uma maneira mais centrada nesse suspeito novamente um esforço do Núcleo Regional da Inteligência e aqui da SIG foi se apurando cada vez mais indícios de seu envolvimento com análise de câmeras de segurança as equipes de investigadores aqui da SIG fizeram todo o traçado do momento em que ele sai que o suspeito sai da casa da vítima foi feita toda a diligência acompanhando todas as câmeras de segurança em que ele foi passando isso foi detalhando ponto a ponto até o momento em que ele chegava à residência dele durante essa essa análise observamos em que ele estava com uma bicicleta muito parecida a que pertencia à vítima bem como com uma bolsa uma mochila que também familiares da vítima disseram pertencer à vítima a partir daí e com oitivas aí de algumas testemunhas nós conseguimos elementos para representar pela prisão temporária desse cidadão o que foi deferido como manifestação positiva do Ministério Público e acabou o juízo da primeira vara criminal aqui de Três Lagos determinou a prisão e a busca e apreensão na residência desse jovem e que terminou com a diligência com total sucesso É um crime que também chamou atenção por conta da crueldade o Adalto Arantes de 61 anos que foi morto com várias perfurações de faca ele teve o pescoço tegolado foi um crime cruel chamou atenção pela barbárie ele ficou praticamente dois dias incomunicável até que o filho foi à residência e encontrou o pai já em óbito dentro da residência Adalto que era enfermeiro trabalhava em uma indústria aqui de Três Lagos era bastante querido por várias pessoas amigos de trabalhos tanto da fábrica quanto de outros lugares que ele passou e o crime ganhou repercussão principalmente após a polícia descobrir e identificar que o autor desse homicídio Fernando era colega da vítima de trabalho e tinha também uma amizade ali mais próxima mais íntima com a vítima e durante uma visita à casa desse amigo acabou cometendo o crime ceifando a vida do Adalto e subtraindo vários objetos da vítima Fernando Alfredo mas nós não temos ainda a informação do que motivou ele cometer esse crime nós não sabemos ainda o que motivou se ele foi lá para roubar e acabou matando essa pessoa ou se tinha alguma outra coisa alguma outra questão não resolvida nós não temos essa informação ainda né é Fernando a polícia não fala para não atrapalhar a investigação especula-se familiares do rapaz detido e também do Adalto e conhecidos de trabalho especula-se que teria havido uma discussão entre os dois que os dois estavam na residência teria passado ali um certo tempo juntos e durante o final da tarde comecinho da noite ali de sábado teria havido uma discussão entre eles e Adalto teria sido morto nesse período agora o teor dessa discussão e se de fato ela ocorreu e teria sido a motivação desse crime ainda não foi confirmado pela polícia e também somente a polícia e o suspeito poderão confirmar mas as pessoas em volta das partes envolvidas comentam que tudo teria iniciado a partir de uma discussão Fernando obrigado Alfredo Neto pelas informações tem muita tem muita água ainda para rolar embaixo dessa ponte para a gente entender realmente esse crime o que levou uma pessoa a tirar a vida do seu colega de trabalho de uma pessoa que trabalhava ali na mesma empresa né então muito estranha essa situação aí a gente precisa entender melhor qual que foi a motivação desse camarada aí minha cara Mário Verdam é o seguinte já 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 nós já temos o nome do contemplado do contemplado lá da Band FM faturou 100 reais a pouco mas pode ser pode ser pode ser que de repente ele não estava ouvindo naquele momento sim se está assistindo a gente não estava ouvindo lá né até porque né agora ó meio de 20 né deve estar no trânsito deve estar trabalhando é pode ser mas será que alguém não avisou é pode ser pode ser que ele estava ouvindo a Band já está sabendo pode ser que ele não está sabendo ainda e pode ser que foi você é pensou você está aqui assistindo ah mas será que fui eu aí você vai colocar na Band já acabou o programa do Beto Silva já estamos na hora do queima não esquece lá na Band FM então não dá mais tempo de você saber então já já a gente conta ó se eu fosse você que participou que mandou a sua mensagem que não escutou né e não acompanhou aí o sorteio fica sentadinha aí que a gente volta já já Mari hoje dia 18 se eu colocasse mais 100 reais no bolso chuta quanto que eu ia ter hoje 100 porque eu também também teria 100 reais a gente está no mesmo mesmo time a vida está feia ó está fácil não está difícil anote aí o WhatsApp do grupo RCN para pedir a sua música reclamar de um problema no seu bairro para ficar bem informado para participar das nossas promoções para concorrer a muitos prêmios 3509 7500 no RCN junto a gente faz a diferença você quer dar uma cara nova para o seu ambiente residência ou trabalho então você precisa conhecer o mundo das tintas as melhores marcas atendimento personalizado referência em qualidade e preço só no mundo das tintas não perca tempo venha para o mundo das tintas Avenida Rosário Congru 2543 mundo das tintas o nome forte em tintas ligue faça seu orçamento 35220498 ou WhatsApp 999772557 vidrobox há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521 4042 vidrobox para quem leva a qualidade a sério ao adquirir o MSCAP você ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande cedendo o direito de resgate top 5 MSCAP 5 ajuda o Hospital de Amor de Campo Grande 4 você compra no comércio do seu bairro 3 é regional 2 já premiou mais de 4 mil pessoas 1 esse você conhece esse você confia no primeiro sorteio 10 mil no segundo 11 mil no terceiro 15 mil no super giro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um T-Cross mais 100 mil isso mesmo um T-Cross mais 100 mil reais MSCAP ajude concorrar quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farmas cuidamos de você peça já seu cartão sete farmas e tem até 5 dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farmas sinônimo de economia e qualidade agora está na hora deve ser agora está na hora do HZ sua a casa é sua a casa é sua apoio verde flora e garden flora avenida clodoaldo garcia 1506 bom gente estamos de volta você que acompanha a nossa programação deve estar falando gente mas a casa é sua não é só de terça e sexta sim mas é uma data tão especial que a gente veio falar aqui no a casa é sua que eu fiz questão de chamar aqui do nosso estúdio no último sábado gente foi a reinauguração da verde flora floricultura e paisagismo eu juntamente com a nossa equipe aqui do tvc agora estávamos lá presenciando este momento mais que especial de pertinho acompanhe Olá pessoal sabadão aqui em Três Lagoas 16 de setembro e eu estou onde? na verde flora floricultura e paisagismo reinauguração desse lugar maravilhoso amplo onde você encontra variedades de plantas exatamente mostra aqui Max olha tudo isso que você encontra aqui para sua casa para sua empresa para o seu jardim e olha tem de todos os estilos gostos e modelos e não para por aí não aqui também você encontra projetos paisagismo irrigação adubação e muito mais eu vou dar uma caminhada por aqui e mostrar para vocês de pertinho de como que ficou bonito está lindo 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 essa loja então vem conferir Fabiana Melo é proprietária da verde flora que atende clientes de Três Lagoas e região desde 2008 uma empresa familiar onde é conhecida pelos seus produtos e claro pela duplinha Sofia e Maria Eduarda elas amam também elas fazem por amor elas assim é uma coisa que nasceu com elas não foi assim eu cheguei e falei assim filha você tem que fazer propaganda para a loja né ela chegou e falou mamãe eu vou fazer um dia brincando né quando eu montei a garden e aí elas fizeram propaganda e deu 22 mil visualizações aí eu peguei e falei assim não por que não vamos né colocar elas para apresentar e divulgar a empresa né e aí elas começaram aí nós divulgávamos uma garden e outra verde até unificar e agora vai ser só verde flora não existe mais garden flora só verde flora 15 anos atendendo seus clientes e também gerando emprego Ronaldo Gasques proprietário e esposo da Fabiana fala um pouquinho da sua equipe hoje a gente tem 10 funcionários de jardim né faz serviços em residências nas empresas e a gente tem os funcionários internos né que são as vendedoras internas aqui que são 3 e mais o paisagista e arquiteto que é o que faz os projetos e na rua a gente tem 10 funcionários que faz os serviços externos aqui então vocês também trabalham com entregas sim a gente faz entregas né de todos os produtos que a gente vende o cliente querendo tem a opção o cliente quer levar o produto ele vem e retira mas a gente também faz a entrega para o cliente plantas, adubação e realização de sonhos é o que diz o arquiteto e paisagista Nailton Carlos ao entregar cada projeto Mara, é um sentimento único na verdade o que eu sempre falo para as pessoas não é só entregar plantas entregar o serviço e ganhar o dinheiro do cliente é entregar sonhos é realizar aquilo que as pessoas realmente tem como necessidade é você colocar uma planta ela vê o desenvolvimento você vê uma flor crescendo você vê uma planta desenvolvendo isso aí é sentimento né a gente fala a gente vem de vida não é só plantas então é bem bacana e claro se tem reinauguração tem comemoração e promoção tem promoção pode vir aqui hoje promoção durante a semana promoção e assim a loja está ficou muito boa ficou cheia você vai passear aqui ficou um shopping você vai chegar aqui vai andar vai vir na frente lá no fundo entrar tem cesta tem buquê o que você precisar você encontra aqui na Verde Flora Fabiana Ronaldo e toda a equipe da Verde Flora um beijo para vocês muito obrigada pelo carinho por nos convidar para participar desse momento tão especial o TVC Agora ou a Casa Sua fica muito feliz toda a nossa equipe em poder estar aí presente nesta comemoração ficou lindo ficou lindo né grande e ó estava por lá gravando sim aí nossa audiência claro me viu já registrei trouxe uma fotinha aqui para mostrar para vocês olha deixa eu pegar o nome aqui olha aqui essa galerinha essa galerinha que é o Sebastião Juarez e a Gislene lá do Jardim Imperial estava lá conferindo a Verde Flora de perto né conhecendo na verdade eles já são clientes e estava lá só para ver como que estava lindo aquele ambiente que está né se você não foi lá ainda corre que dá tempo muito obrigada pelo carinho que legal e a Mari como não perde um close um retrato já bateu uma fotinha lá com a nossa audiência um beijo beijo no coração hoje segunda-feira tem início a semana nacional do trânsito em Três Lagoas em que pese as inúmeras campanhas educativas Três Lagoas registra diariamente muitas mas muitas infrações e acidentes de trânsito em todos os meses do ano mais de forma concentrada em setembro os órgãos e entidades do sistema nacional de trânsito empenham-se em suas atividades de educação fiscalização engenharia para de forma conjunta trabalhar na construção de vias e espaços mais seguros durante a semana nacional do trânsito que acontece de 18 a 25 de setembro em Três Lagoas o departamento municipal de trânsito vai realizar uma série de atividades alusivas à educação no trânsito e em que pese as inúmeras campanhas educativas Três Lagoas registra diariamente muitas infrações e acidentes no trânsito somente no primeiro semestre deste ano 666 acidentes foram registrados destes 263 envolveram motocicletas e 387 tiveram vítimas segundo estatísticas da polícia militar de janeiro até agosto deste ano sete pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito em Três Lagoas em 2022 oito pessoas perderam a vida no trânsito da cidade A gente conseguiu reduzir um pouco das fatalidades felizmente mas infelizmente a gente já equiparou igual ao ano passado sobre as infrações a gente está na mesma média do ano passado e a gente sabe que com a educação de cada um eu fazendo a minha parte você fazendo a sua o pessoal os condutores também a gente vai conseguir reduzir esse índice o ano não acabou ainda então a gente ainda consegue correr atrás e tentar reduzir essa estatística De janeiro a agosto deste ano 3.957 infrações de trânsito foram registradas em Três Lagoas desse total 3.467 foram notificadas pelos agentes de trânsito e 490 pela polícia militar no mesmo período do ano passado foram 3.818 infrações dessas 3.629 registradas pelos agentes e 189 pela PM a coordenadora do setor em educação no trânsito Carol Feliciano destaca as principais infrações cometidas na cidade Bom, as mais comuns são da falta do uso do cinto de segurança a da utilização do celular que muita gente ainda não sabe a lei mudou faz mais ou menos 3, 4 anos e mesmo assim as pessoas costumam andar segurando manuseando ou utilizando mesmo estando desligado igual está o meu aqui agora se você estiver segurando ele já é uma infração de trânsito dentro do capacete a gente infelizmente ainda pega bastante condutor motociclista que utiliza assim também e não pode então são essas as infrações mais comuns a falta do uso do cinto de segurança independentemente do banco da frente ou do banco de trás todos os ocupantes do carro necessitam utilizar o cinto de segurança que é para a segurança da pessoa mesmo ali é um instrumento de vida então você tem que fazer o uso disso são muitos os acidentes registrados em Três Lagoas inúmeras infrações de trânsito e em Três Lagoas segundo dados do Departamento Municipal de Trânsito o que chama a atenção são os capotamentos inclusive como este que a gente acompanha neste momento infelizmente são pessoas assim que ou por imprudência ou pela imperícia estão aí acontecendo gerando esses sinistros e se a pessoa estiver utilizando o cinto de segurança isso já vai reduzir muito o índice de um acidente de uma estatística fatal digamos assim então as infrações mais comuns infelizmente ainda estão acontecendo não mudou muito do ano passado para cá falta do uso do cinto o celular na condução de um veículo automotor e o avanço do semáforo também infelizmente a gente está aqui numa rua bem movimentada da cidade então é um alerta aí as infrações ainda estão acontecendo e cada um aqui se fizer a sua parte a gente consegue sim reduzir muito esse número consideravelmente em decorrência da quantidade de acidentes envolvendo motociclistas na semana nacional do trânsito o departamento terá como foco esse público a gente vai estar focando bastante nesse público que ainda é o mais frágil porque em um sinistro em um acidente que envolve um carro e uma moto obviamente quem vai se machucar mais é quem está em cima da motocicleta então a gente vai focar mais esse público também pelo uso correto do capacete não exceder o limite de velocidade da via isso também é muito importante a coordenadora ressalta que as campanhas educativas são importantes mas que é preciso mudança de comportamento dos usuários do trânsito só que as pessoas também tem que ter essa mudança de comportamento não adianta nada a gente investir que é o que todas as lagoas fazem investem bastante em campanhas educativas a gente faz em meios de mídia social físico tem os nossos agentes que também orientam não só notificam como algumas pessoas tendem a falar a fiscalização funciona também o que a gente pede é a mudança de comportamento muitas vezes a pessoa que comete uma infração de trânsito ela está sabendo que está fazendo errado e acaba fazendo mesmo assim então a gente não quer que isso aconteça a gente quer que você se responsabilize pela sua vida e pela vida do próximo também e como que a pessoa pode fazer isso? Simplesmente olhando pelo código de trânsito brasileiro que é o que todos os condutores já sabem já estudaram para isso fizeram testes e provas e tudo mais e fazer o certo porque é certo é isso aí ainda falando sobre a semana nacional do trânsito em Três Lagoas hoje segunda-feira oito e meia da manhã tivemos uma palestra no CI de Ógenes de Lima amanhã terça-feira dia 19 às oito da manhã tem participação na Câmara Municipal de Três Lagoas e dia 20 quarta-feira às oito e meia da manhã e às duas e meia da tarde Blitz Educativa dia 21 quinta-feira às onze da manhã palestra na Aqui de Calçados e dia 22 sexta-feira às sete e às treze horas palestra no Sesc é isso aí um trânsito melhor só depende da gente depende de mim depende de você lembrando que todo mundo é pedestre então quando você está ali dirigindo você está dirigindo por você e pelo pedestre e você enquanto pedestre você também não vai passar no meio da rua tem ali a faixa de pedestres porque senão tem gente que fala tá me vendo cego e passa ali no meio da rua correndo risco de ser atropelada atropelada semáforo também o pedestre tem que respeitar a semáfora às vezes abre o semáforo para o carro passar ele espera um pouquinho e vai passa igual igual doido lembrando que o laranja sinal de laranja não é acelera é assim só para atenção falta uma quadra para chegar no semáforo ver um laranjão aí pisa aí pisa com tudo é verdade aí aí quando o sinal fica ver mas não tem mais o que fazer a pessoa já está lá 200 por hora passando ali então muita atenção o laranja é atenção é vamos frear esse carro aí vai abrir vai abrir vai abrir não é de acelerar não pelo amor de Deus o que acontece a gente está aqui dirigindo a gente vai dar tempo vamos acelerar no laranja é amarelo é porque laranja mas é porque é mais laranja do que amarelo já foi amarelo hoje está meio laranjado é mais laranja é verdade mas as pessoas entenderam geralmente quem está indo que está no laranja no amarelo como diz você acelera para dar tempo e aí a pessoa que está vindo no contra vai parar então vou passar e aí é onde que é isso aí é onde que dá isso aí aí é rola e confusão é prejuízo no duro aí sabe quem fica feliz é o latoeiro o funileiro o martelinho de ouro aí fica feliz é verdade aí você vai lá gasta o que você tem que você não tem tem que arrumar o carro do colega que você também arrebentou com o carro do camarada né e aí o funileiro fica feliz sorrisão no rosto né pois é Fernando Moraes acho que eu vou fazer um curso de martelinho de ouro para complementar minha renda vai te dar uma graninha estou pensando seriamente quem ama cuida por isso nós da farmácia sete farmas cuidamos de você peça já seu cartão sete farmas e tem até cinco dias para pagar entregamos em toda a cidade pelo whatsapp na sua tela farmácia sete farmas sinônimo de economia e qualidade ao adquirir o ms cap você ajuda o hospital de amor de campo grande cedendo direito de resgate top 5 ms cap 5 ajuda o hospital de amor de campo grande 4 você compra no comércio do seu bairro 3 é regional 2 já premiou mais de 4 mil pessoas 1 esse você conhece esse você confia no primeiro sorteio 10 mil no segundo 11 mil no terceiro 15 mil no super giro 50 prêmios de mil reais e no quarto sorteio um tecroz mais 100 mil isso mesmo um tecroz mais 100 mil reais ms cap ajude concorrar eu procurei a vanja para a gente ver locação eu pensava no imóvel eu precisava de um imóvel para locação para aumentar a minha clínica e a minha intenção inicial era locação o que ela trouxe foi uma possibilidade de algo que coube no meu orçamento ela fez com que isso ficasse se tornasse possível e aí aquilo que seria aluguel virou algo próprio para a clínica o primeiro símbolo o cuidado com o que é a clínica você fez algo se tornar mais do que real vidro box há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções levando qualidade beleza e estilo para a sua construção atendimento personalizado produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança guarda corpo em inox ou vidro esquadrias de alumínio muxarabe pele de vidro box para banheiro espelhos e muito mais rua João Carrato 1040 fone 3521-4042 vidro box para quem leva qualidade a sério de volta com o nosso TVC Agora já estou pronta já quero saber quem ganhou na Band FM porque se eu conhecer eu já vou lá dar um abraço perguntar como que está me empresta 50 mas você não é bobina nem nada Mari Verdun essa dancinha é mais conhecida como a dança do sapeco dedo no zap é verdade sapeco dedo no zap meu filho aí você não sapeca aí você fala depois eu mando mensagem depois eu compro nas empresas parceiras meu amigo minha amiga só ganha quem participa exato se não participa não ganha não tem um pingo de chance se você participa você tem lá 1, 2, 3, 10%, 50% quem sabe 100% de chance de ganhar mas se você não participa aí não tem como fazer nada aí não tem o que fazer é isso aí vamos lá para o estúdio da Band FM Beto Silva acabou de sortear 100 reais vamos acompanhar Grupo RCN paga meu boleto já fez seu cadastro se você ainda não fez não perde tempo passe ainda hoje em uma das empresas participantes da promoção você vai passar lá com o seu celular você vai fazer a leitura viu passa com o seu celular lá com a câmera você faz a leitura do QR Code preencha seu cadastro você não gasta dois minutos para fazer isso não gasta dois minutos aí pronto você está concorrendo a prêmios quer aumentar suas chances o que você tem que fazer você pode mandar mensagem para a gente a qualquer momento manda assim boleto e o nome de um dos nossos das nossas senhas de um dos programas por exemplo a senha da Manhã Show é boleto ótica especializada você pode se dar bem e faturar prêmios em grana dinheiro para ajudar a pagar suas contas e a gente vai sortear todos os dias alguém que pode se dar bem ele pode faturar grana hoje por exemplo tem R$100 agora amanhã tem mais R$100 também claro que tem quem está se dando bem está faturando R$100 agora para ajudar a pagar as contas é você parabéns final do telefone 0268 0268 0268 Francisco Valdir de Lima Francisco Valdir de Lima parabéns Francisco se deu bem faturou R$100 para ajudar a pagar suas contas presentão aqui da Manhã Show para você se você não ganha agora fica triste não porque amanhã tem mais R$100 tá legal e todos os dias tem sorteio em todos os programas do Grupo RCN faz seu cadastro manda mensagem agora mesmo no 3509-7500 preencha lá sua ficha bonitinha e pronto já está participando é super fácil né super fácil quem sabe amanhã você não se dá bem e não fatura R$100 para ajudar a pagar as contas boa sorte aí boa Betão pois é Francisco Valdir de Lima não Francisco é para você porque eu já conheço o Chico é o Chico entendeu Chico já vai aí convidar a gente para aquele churrasco entendeu 100zinho 18 você já compra a carne o carvão e o sal com certeza só precisa de convidado é isso aí né gente hora de agradecer o seu carinho a sua audiência obrigado mesmo mais uma vez pelo seu carinho pela sua audiência no nosso programa que chega ao fim mais um dia iniciamos mais uma semana e neste mesmo canal neste mesmo horário amanhã estaremos de volta com o TVC agora pensamento do dia oh estava demorando pode tirar a trilha produção você vai vencer você vai vencer se até boleto vence você também vai vencer verdade tchau e aí como estão as contas